Olá meu amor seja muito bem vindo aqui ao canal eu sou a Simone Ludovico costureira modelista e hoje eu estou aqui para gente fazer essa regata aí linda simples fácil muito fácil de fazer eu espero muito que você goste então vamos lá e curta aí a nossa aula então meus amores nós vamos fazer hoje essa regatinha linda aí de verão mas super arrumadinha elegante bonita e aí você pode né dependendo da ocasião colocar um blazer e ficar super bem vestida com ela nesse modelo nós vamos estar utilizando aqui a base de blusa né base de corpinho frente e costas eu tô aqui com a minha já passei aqui para o papel minha base costas né com pence de cintura e aqui a minha base frente com pence nesse caso aqui ó a minha base frente eu trabalho aqui com a base com a pence de ombro tá se você tiver essa base aqui com pence de ombro que que você vai fazer você vai fazer a transferência minha eu já deixo assim porque é só eu encaixar aqui e já transfiro aqui a minha pence de ombro para pence de busto porque no caso dessa blusa ela tem pence de busto e aqui nós temos também a pence de cintura tá se você já tiver trabalhando com uma base que tem pence de busto ok é só você copiar aí a sua base então vamos começar aqui nós vamos primeiro definir o comprimento que a gente quer da nossa blusa você vai definir aí qual o comprimento da sua regatinha a minha vou colocar aqui com 55 centímetros marquei aqui vou esquadrar uma linha reta risco aqui ainda sem sem medida aqui agora nós vamos vir aqui para a parte superior da nossa regata aqui eu vou estar marcando é o meio do meu ombro e do meio para fora né eu vou marcar aqui dois centímetros e meio que vai ser a largura da minha alça você pode deixar a sua alça um pouquinho mais larga se você desejar tá caso você queira né vai usar sutiã quer esconder o sutiã você pode colocar ele com três centímetros fica aí a seu critério ela tem um decote raso então eu vou colocar aqui cinco centímetros tá abaixo ali né do pescoço centímetros vou esquadrar aqui um valor aqui um ponto porque ela tem a partezinha aqui do meio um pouquinho mais reta tá e agora eu vou ligar a curva aqui no meu ombro liguei agora vou retrasar aqui a minha cava e vou utilizar aqui a curvatura da minha base ela já tá certinha então eu não quero mexer nela vou deixar essa curvatura mesmo então aqui eu vou só ligar aqui mantive aqui essa curvatura agora aqui eu vou sair um centímetro aqui no final da minha cava só para dar uma leve folguinha porque essa base ela tá certinha no corpo então eu tô saindo aqui um centímetro para dar uma folguinha aqui de vestibilidade para dar caimento é se você já tiver aí com a sua base que ela já tem essa folga então não há necessidade de você alterar tá agora eu vou tá fechando aqui essa pence vou fechar aqui na pence para a gente tá fazendo aqui a lateral da nossa bolsa fecha aqui bem certinho ok aqui na cintura eu vou sair três centímetros vou deixar ela com mais essa folga ela já vai ter três centímetros aqui da pence que ela vai ser desconsiderada e vou acrescentar mais três centímetros aqui agora eu vou estar ligando da minha lateral vou passar pelo ponto dos três centímetros e vou chegar aqui na barra ok cheguei aqui na minha barra eu desci retinho aqui porque ela é soltinha se você quiser você pode fazer uma leve curvatura aqui na área que dá cintura tá pra mim que não vai fazer essa diferença então fiz aqui vai ser onde vai estar minha nova pence aqui retraso aqui essa pence ela vai ser costurada é uma pence mesmo então eu vou afastar aqui do ápice do busto pra gente não terminar essa costura aqui em cima então eu vou afastar aqui quatro centímetros tá você pode afastar um pouco mais cinco fica a seu critério e aqui eu vou retraçar a pence e a nossa frente já tá pronta olha que chuchuinha agora a gente vai aqui recortar tá ah já esquecendo eu gosto de deixar aqui a lateral levemente curva então aqui com um centímetro eu faço essa curvaturazinha aqui só para essa lateral não ficar reta agora sim podemos recortar lembrando que aqui não tem margem de costura você precisa acrescentar tá eu até já poderia acrescentar porque a gente não vai fazer mais alteração porém eu já comecei a cortar né não coloquei e realmente eu não tenho hábito de colocar na modelagem só em alguns casos eu coloco na hora do corte mas isso é de cada um né menina se você está gostando já deixa aí o seu like por favor porque sim isso super me ajuda o youtube entende que eu estou fazendo um vídeo legal vocês estão gostando e tem um conteúdo bacana então eu peço para vocês deixarem aí o seu like aqui na parte costa também vai ser muito fácil de fazer então vamos lá ó eu vou medir aqui da cintura para baixo o tanto que eu aumentei nove centímetros então eu vou marcar aqui da cintura para baixo nove centímetros que é para ficar certinho né batendo as laterais então aqui eu vou esquadrar a gente vai fazer a mesma coisa que fizemos na parte de frente ó traço ainda sem uma medida ok e agora vamos partir aqui para a parte superior eu vou marcar a metade dessa metade para cá para o final do ombro eu vou marcar dois centímetros e meio foi o mesmo que eu marquei na frente aqui no meu decote eu vou descer sete centímetros vou descer um pouquinho a mais no meu decote costas vou esquadrar aqui uma linha e vou ligar aqui no meu ombro e o mesmo eu faço aqui na minha cava aproveitando aqui nesse caso vou aproveitar essa curvatura da minha base certo vou sair aqui também um centímetro foi o mesmo que eu saí lá na frente três centímetros aqui na cintura e da minha cava até a cintura vou fechar aqui a minha cava e aqui eu vou subir aquele um centímetro e retrasar aqui a curvinha pronto parece mágica já está pronta aqui a nossa parte costas agora é só a gente recortar meu amor se você é nova aqui no canal chegou por agora e ainda não se inscreveu por favor se inscreva no vídeo passado eu ensinei a fazer um short alfaiatari estilo alfaiataria lindo lindo e algumas pessoas né aqui e também no meu instagram ficaram pedindo a costura e eu resolvi que vou trazer semana que vem a costura tanto do short alfaiataria quanto dessa regata porque ela vai ficar linda com o short então teremos esse vídeo se você ainda não é inscrito aqui no canal se inscreva para você não perder esse conteúdo que teremos aqui um vídeo de costura mostrando a montagem da nossa peça aqui a gente vai conferir ó se as laterais estão batendo então aqui para isso eu fecho a minha pence vem aqui ó certinho as minhas laterais estão ó certinho então aqui eu tenho certeza que na hora da costura vai dar tudo certo elas vão casar perfeitamente o acabamento que eu vou fazer aqui vou fazer um meio forro é aquele forro que ele vai vir aqui e terminar abaixo do obusto então nesse caso aqui eu vou colocar 23 centímetros e meio que ele vai terminar nessa direção e já vai ter terminado aqui o meu seio então ele vai estar no final aqui abaixo um pouquinho do seio então aqui ó eu fecho aqui aqui eu vou fechar novamente vou marcar aqui vou botar aqui a lateral vou marcar a altura aqui vou esquadrar aqui vai ser a altura do meu forro costas então aqui nós temos frente e costas aqui eu vou colocar que é forro forro aqui nas costas se você não quiser que ele venha até aqui você pode fazer isso aqui ó vir aqui ó fazer isso tá eu particularmente não ligo então eu prefiro fazer ele aqui retinho mesmo sem nenhum problema se você também não quiser colocar forro na parte das costas você pode fazer acabamento aqui com viés no decote e viés aqui na cava tá e aí não precisa de colocar forro aqui na parte costas então isso é mais uma opção de acabamento que você pode fazer aqui agora nós vamos fazer o detalhe aqui do laço o detalhe do laço é o seguinte você vai precisar de um miolinho desse laço então a gente vai colocar aqui 4 centímetros por 7 vou fazendo com sobra aqui tá gente isso aí a gente corta na hora que exceder é para fazer o miolinho do laço e o miolinho e o laço em si ele vai ser basicamente uma tira né eu vou colocar aqui uma tira com 55 centímetros 50 centímetros aí é opcional você pode fazer e depois é medir se você achar que tá grande você pode diminuir vou fazer aqui uma tira com 6 centímetros e meio de altura vou cortar aqui é uma blusa muito simples e eu achei ela muito linda adorei essa proposta então aqui né gente na hora do tecido você vai dobrar o meio costurar né direito com direito costura depois vai desvirar e aqui nós vamos montar o laço certo então disse que aqui não tem uma medida certa tá você vai colocar aí o tanto que você quiser ok e aqui a gente vai fazer o laço aqui também vai ser costurado na dobra que a gente vai colocar ó aqui vai ficar um para cá e outro para cá certo? então isso aqui é opcional você pode fazer uma tira maior depois você testa o tamanho que você quer e corta o excesso ok? então aqui nós temos essa regata maravilhosa aqui ó na hora do forro se você quiser você pode tirar esse molde pegar um outro papel colocar aqui em cima e copiar esse molde mas vocês vão ver que não tem necessidade na hora do tecido você vai colocar em cima do tecido risca aqui em volta até essa marcação dobra e risca aqui depois é só cortar no seu tecido então não tem necessidade nem da gente fazer outro molde aqui só do fundo tá? então aqui nós temos o nosso laço o miolo do laço eu espero muito que vocês tenham gostado aproveita que eu vou trazer aqui a costura mostrando todos os detalhes do jocha faiataria dessa regata chique, linda e simples de se fazer e te espero aí no nosso canal na semana que vem ok? ok? tchau